Agora nós estamos passando por uma tempestade, saímos de Vila Maria e estamos nos dirigindo para Vila Mercedes, saímos de Rio 4, estamos indo para Vila Mercedes e entramos no temporal de uma tempestade e a gente não está enxergando nada, vamos ver o pessoal ficar. O JP está super concentrado, o Gabriel está lá quietinho, a Tataína e o Pepe estavam aqui abraçados, com medo, olha só, não consegui enxergar nada, raios, trovoadas, a estrada está super perigosa, está fechando a gordo, que raios, eu estou morrendo de medo, eu peguei uma estrada assim, raios, tempestades, ventos, vamos nos concentrar aqui. O que vocês acham, vai passar ou não vai? Então, nunca vai passar, se tem tempestade. A barra de cima é o raios. Vamos parar um pouquinho?